Música Pela segunda vez do ano, o presidente Michel Temer esteve em Goiânia e região metropolitana. A agenda presidencial começou com a inauguração do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. O presidente da Câmara, vereador Andréia Zeredo, acompanhou a solenidade, que teve a participação ainda de ministros e autoridades municipais e estaduais, entre elas o governador José Eriton e os prefeitos de Goiânia, Iris Resende e a Aparecida, Gustavo Meindanha. A unidade terá capacidade para 1.200 atendimentos de urgência e emergência e mais de 900 internações por mês, além de 11 mil atendimentos ambulatoriais e 25 mil exames. O hospital vai ser inaugurado por etapas ao longo de 2019. Quando todos os setores estiverem funcionando, a expectativa é de que a nova unidade de saúde ajude a desafogar a rede de atendimento de Goiânia. Investimento na ordem de 100 milhões de reais, 80 milhões por parte do governo federal, 20 milhões por parte do governo municipal, além de 40 milhões para a compra de equipamentos. Ele é regional, são 55 cidades que poderão estar pactuando conosco, uma abrangência de 1 milhão e 200 pessoas que poderão ser atendidas pelo hospital municipal. Durante a solenidade, Temer também anunciou a liberação de recursos para a capital. E é claro, meu caro Iriz Zezende, como o Aparecida é muito próximo de Goiânia, como nós falamos muito de Aparecida, é claro que lá o prefeito Iriz, que já teve a função de governador, senador, ministro, prefeito, deve ficar preocupado. E ele diz, será que para Goiânia não vem nada? Pois eu digo, Iriz vem. Já veio 110 milhões e amanhã você vai receber mais 115 milhões para Goiânia. Após a inauguração, as autoridades seguiram para o Teatro do SESI, em Goiânia, para a posse da nova diretoria da Federação da Indústria do Estado de Goiás. O governador eleito, Ronaldo Caiado, também acompanhou a cerimônia. Michel Temer foi homenageado com a comenda do mérito industrial, a maior honraria da entidade. Tanto o presidente eleito da FIEG, Sandro Mabel, quanto o que encerra o mandato, Pedro Alves de Oliveira, destacaram a importância da parceria entre o poder público e o setor produtivo para a retomada da economia. Para o presidente André Azeredo, a vinda de Michel Temer pela segunda vez nos últimos meses à Goiânia revela a atenção dispensada à capital pelo governo federal. Nós ganhamos 120 milhões, que devem ser concretizados de hoje até segunda-feira, até sexta-feira da semana que vem, para a leste-oeste. E, além disso, eu presenciei uma conversa restrita entre o prefeito e o presidente Michel Temer, onde o prefeito pediu também mais 54 milhões para o viaduto da Jamel Sicílio com a marginal Botafogo, que ele ficou de olhar com muito carinho. Concretizando esses dois, só numa visita nós tivemos mais de 170 milhões de reais destinados à nossa cidade. É um recurso que não vem há muitos anos e que gerará resultados em 2019 com obras importantes, estruturantes e que trarão melhoria para toda a cidade. Obrigado. 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 Obrigado.